Me ajuda, só ela vir na minha casa me mamar, pode ter certeza que isso tudo vai mudar Só ela vir na minha casa me mamar, pode ter certeza que isso tudo vai mudar Só ela vir na minha casa me mamar, pode ter certeza que isso tudo vai mudar Salve família, salve rapaziada, aqui quem tá falando é o André Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal About Games Família, dessa vez mano, viemos trazer um vídeo muito top galera Dessa vez viemos trazer também um mod top demais rapaziada Dessa vez viemos mostrar para vocês, viemos trazer na verdade né Uma fuga com esse Corsa rebaixado que tá pesado demais família Mano, instalei esse mod aqui no GTA V e o mod tá pesado demais E eu resolvi trazer uma fuga com esse Corsa aqui, demorou? Bom, é o seguinte família, o Corsa tá muito top Vou deixar o link do Corsa aí na descrição do vídeo se você quiser baixar aí o mod no seu GTA V Demorou? Vai estar aí na descrição do vídeo o link do mod, fechou? É o seguinte família, a gente vai dar essa fuga pesada no bagulho E é o seguinte Aqui a gente tá na frente da delegacia, tá ligado? Mas antes de nós, nós vamos lá Antes de nós dar a fuga, tá ligado? Nós vamos lá dar uma reformada no nosso Corsa, tá ligado? Vamos botar um turbão, porque ele tá seco, tá ligado? Mano, ele não tá andando nada tio, ele tá muito manco o Corsa E também não tem ronco, tá ligado? Família, tá muito silencioso e tá muito manco, tá ligado? Então nós estamos indo lá, botar um turbão, botar uma transmissão pesada nele Também eu acho que nós vamos pintar, não sei né mano Vamos ver o que vai dar pra gente fazer no nosso Corsa O que importa é que a gente deixe ele top Que ele fique correndo bastante, tá ligado? Pra não dar aquela fuga frenética pesada que vocês gostam, demorou? Rapazes, olha, se você quiser algum tipo de gameplay assim, tá ligado? Mano, comenta aí que eu vou estar lendo todos os comentários, demorou? Eu vou estar tentando responder todos Bom família, já chegamos aqui na nossa garagem, tá ligado? Vamos entrar com o nosso Corsinha aqui, né mano? Nosso Corsinha tá pesado demais, né tio? Cê é louco, parceiro, olha lá que coisa linda, mano Ninguém aguenta aí, moleque Vamos botar, vamos começar botando uma blindagem, tá ligado? Vamos botar uma blindagem 100%, vamos botar um freio de corrida, né? Porque a gente vai correr Vamos botar um motor de eco nível 4 A buzina eu não vou mexer Vou botar um Xenon pesado no bagulho Nossa, mano, nossa Que Xenon pesado A placa também não dá pra mudar, tá ligado? Porque foi o cara que fez esse carro, tá ligado? O cara que criou, daí não dá pra mudar Bom, suspensão, vou botar uma suspensão de corrida De competição, na verdade Olha aí o quanto rebaixou Vamos botar uma transmissão de corrida também Agora o turbão, moleque Botar um... Nossa, mano Vamos botar aqui Vamos ver uma roda aqui da hora Eu acho que não vai dar de botar Vai ficar meio bugada, quer ver? Com aquele bagulho vermelho lá atrás, né mano? Então, eu não vou deixar mesmo Vou deixar mesmo Vou deixar mesmo a rodinha Que essa roda tá pesada, tá ligado? Vamos botar aqui Vamos botar uma fumaça de pneu preto, né moleque? Pra ficar pesadona a fumaça Botemos o pneu à prova d'água A prova d'água, mano O pneu à prova de bala, tá ligado? Botemos também o vidro fumê E agora o nosso corzinha tá pesado no bagulho, fechou? E agora a gente vai colar lá na delegacia Vamos colar lá a milhão, tá ligado? Vamos chegar bem devagarinho Até nós... Nossa, mano Eu quero matar uns três polícias lá, tá ligado? Quero matar uns três polícias Pra depois nós sair... Nós sair no trote, tá ligado? Nós sair no ano, mano Essa fuga vai ser pesada Já deixa seu like aí, tá ligado? Tô contando muito com a ajuda de vocês Pra deixar seu like Pra compartilhar esse vídeo também, tá ligado? Que o vídeo... Mano, vai ser pesado, tá ligado? E vamos que vamos lá na delegacia, tá ligado? Eu não senti... Não tô sentindo muita diferença no carro Mas, mano O que importa é que a gente tá com esse corzinha aqui Esse corzinha tá lindo demais, tá ligado? Nossa, mano Cê é louco, parça Cê é louco, parça Mano, eu tô com uma dor de garganta aqui, tio E mesmo assim nós fazemos vídeo porque nós gostamos, tá ligado? E daquele jeito eu vou me enc... Nossa, mano Puxamos o freio de mão aqui Vamos encostar desse lado aqui de ré Vamos deixar bem suave, tá ligado? Vamos encostar aqui Vamos vir bem na manhã, tá ligado, família? Aí, ó Encostamos aqui Depois nós vamos sair pra esquerda Eu acho É, é pra esquerda Depois nós vamos sair pra esquerda Pra esquerda do lado do Franklin, tá ligado? E vamos indo bem de boa, moleque Vamos indo bem de boa Vamos encostar aí atrás dessa paredezinha aqui, tá ligado? Nós vamos pegar uma arma top E a gente vai matar aqueles dois policia... Aqueles dois PM que tá ali, tá ligado? A gente vai matar os dois PM que tá ali E nós vai pegar e vai sair no trote, né, mano? É, rapaziada Mano, ninguém vai pegar nós Ninguém vai pegar nós Essa vai ser uma fuga pesada Bom, vamos escolher aqui a nossa arma, tá ligado? Essa arma aqui, mano Essa arma é pesada Vamos achar onde é que tá os PM agora, tá ligado? Vamos devagar Porque esse... Aí, ó Aí, ó Aí, ó, moleque Toma, tiozão Toma, tiozão Toma, tiozão, ó Nossa, mano De bem no saco do cara, mano Cê é louco Vamos entrar no corcinha Vamos entrar no corcinha Vamos que vamos Mas pera, pera, mano Pera Só tem três estrelas Vamos atirar mais Vamos atirar mais Aí, ó Aí, ó Matamos outro Matamos outro Vamos ficar bem suave Calma, 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 calma Vamos ver se tem mais... Esses aí, ó, rapaz Esses carinha aqui Ó, aí, ó Toma, tiozão Toma, tiozão Toma, tiozão Furamos até o pneu do carro, ó Esses caras agora, né, família Quando dá três estrelas Ele vem tudo de carro diferente, tá ligado? Mano Aí o cara fica até com receio Aí, ó Toma, tiozão Toma, tiozão Aí, ó Vamos que vamos pegar essa ponte E vamos lá pegar aquela avenida direta, tá ligado? Que daí é mais fácil De a gente dar uma fuga pesada, tá ligado? Mano Ninguém vai pegar nós, tá ligado? Isso que o nosso Corsa não tá... Não tá correndo tanto, tá ligado, família? Aí, ó Aí, os tiozão Ó, tiozão Sai da frente, tiozão Sai da frente Ai, mano Que pisada, mano Que pisada, tio Vamos, vamos, vamos Vamos, Corsinha Vamos, Corsinha Nossa, mano Só tem... Só tem... Só tá puxando atrás, tio Só tá puxando atrás o nosso Corsa, mano Mas vamos que vamos, família Aí, ó Nós só vai atirando aqui, ó Mesmo se não for da polícia Nós atira Porque nós é chave Nós quer matar todo mundo E nós é... Nós é ladrão, tá ligado? Nós é ladrão mesmo, né, família Vamos que vamos, ó, moleque Aí, ó Toma, tiozão Toma seus PM Toma seus PM Ah, tem mais um ano Não, aquele ali eu vou deixar Eu vou ter que dar fuga pesada Eu ia subir aqui na... Nesses morrão aí, tá ligado, família Só que se eu subisse aí Ia ficar meio ruim, né, mano Porque o nosso carro tá rebaixado, né, mano Então sai louco, tio Já imagina nós subir, mano Mas vamos que vamos, família Daquele jeitão Pesadamente como sempre, tá ligado Ó os PM ali, ó Ó os PM, ó, tiozão Ó, toma Toma, toma Ó, foi pro saco aquele ali Foi pro saco, ó, mano Ó, ó É, rapaziada Ó, o bagulho tá freio aí, ó Toma, tiozão Nossa, moleque Nós tá mandando muito bem hoje, hein Nós tá... Nós tá empolgado com a gravação Então nós tá... Nós tá, mano Você é louco, tiozão É, rapaziada Vamos que vamos no bagulho Tá ligado Ó, toma, tiozão Toma, tiozão É, mano Vai querer bater no nosso carro Toma mais aqui, ó, tiozão É, o tiozão vai querer encostar o carro aqui em nós Você é louco, parça Você é louco, parça Ó, vai ter... Ó, aqui, ó Toma Ah, mano Os caras estavam... Tavam mais suaves, tá ligado Não atiraram em nós Então vamos ficar de bosta Quase que eu bati no carro, mano Aí, ó, tiozão Toma Toma, moleque Toma, toma, toma Toma, vai que toma, toma que toma Toma que toma, né, moleque É, rapaziada Se você tá gostando, já deixa seu like Porque, mano A fogão tá sendo pesada, não tá? E é isso aí, né, mano Vamos que vamos Aí, ó, tiozão Cadê os PM? Aí, ó Toma, moleque Vai querer atirar em nós, parça Acha que é assim, parça Nosso cortinha tá... Nossa, agora nosso cortinha pegou em balo Deve tá nos 120 por hora E vamos que vamos Aí, ó Lá na frente, lá na frente, ó, família Ó, já toma, toma, tiozão Aí, ó Nossa, rapaziada Que... Nossa, mano Nós tá passando no meio dos carros O polícia só tá vendo o nosso vulto, tá ligado? Porque o nosso corte já tá pesado demais, né, moleque Tá correndo demais E sem contar que tá lindo demais Vamos descer aqui Se pá, tem um bagulho no meio da estrada aqui Ai, parça Ai, mano Do céu, tio Viajei, rapaz Viajei, moleque Viajei, tio Ainda bem que o nosso carro desirou E o Tanso ali já bateu, tá ligado? Olha, o Tanso viu Nossa, o Tanso tomou um capote ali O carro da polícia Esses PMs são muito o Tanso, tá ligado, mano? E agora tá com quatro estrelas, rapaz Tá com quatro estrelas A sorte que nós estamos... Nós estamos sendo ágios, tá ligado? Nós estamos sendo rapidinho Aí os PMs, mano Os PMs ficam em choque Mas se você olhar lá... Nossa, mano, tá batendo atrás de Mitchell Tá batendo atrás de Mitchell Ah, mano, ó Tá batendo ainda, tiozão Agora eu quero ver tu bater, mano Ó, ó, ó Sente só, rapaz Sente só Ó o bagulho que nós estamos fazendo, mano Nós estamos costurando toda a cidade, tá ligado? Aí, ó Ih, moleque Nós é piloto de fuga, né, família? Nós é piloto de fuga, ó Aí, ó, tiozão Aí, ó, tiozão Esse aí também deve ser da polícia, mano Tem um monte de carro disfarçado que é da polícia também Os caras são malandos, né, mano? Aí, ó, tiozão Ainda bem que eu tô com uma arma assim Ó, tiozão Tá tirando, né, mano? Aí, ó Tão tudo atrás de nós Mas tem mais dois lá na frente Dá pra ver pelo mapa, tá ligado? E aí, ó Já caiu lá naquele canto E nós vamos que vamos Vamos que vamos, vamos que vamos Daquele jeito Aí, ó, tiozão É, mano Tá fácil demais a nossa fuga Tá fácil demais, hein, rapaz Nossa, tiozão Nossa, o problema é que nosso carro Tá deslizando demais, tá ligado? Então, mano O bagulho tá frenético, mano Tá... Tá tenso Olha aí, família Olha aí, família Sai daí, tiozão Sai daí, mano Fecharam tudo nós aqui É, rapaziada Mas nós sai, mano Mas nós sai, mano Porque nós é chave Nós é chave O bagulho é... O bagulho é louco E vamos que vamos Vou jogar uma granada lá atrás Jogar uma granada lá atrás, ó Ó, aí, ó, moleque O ruim da granada é que ela demora a explodir, tá ligado, família? Ela demora a explodir, não Ela demora a estourar, tá ligado? Olha aí, os caras do... Dos helicópteros Tentando atirar em nós, ó, mano Os caras tão tirando mesmo, né, tio? Tão tirando mesmo, né? Aí, agora eu vou dar bala em todo mundo, ó, mano Ó, toma, tiozão Toma, tiozão Ó, toma, moleque Ó, tem mais dois lá na frente Dois policiais chatão lá na frente Nossa, toma, tiozão Aí, ó Tem dois, ó, família Tem dois, ó Nossa, moleque, mano Nós tá... Nós tá mitando hoje Nós tá mitando, né, família? Aí, ó Aí, ó, tiozão Toma, ó Nossa, tô pegando até o PDC onescente Nossa, o inocente É inocente, né, moleque? É inocente, tá ligado? É, família Vamos que vamos O bagulho tá louco, hein, mano? Nós estamos passando por eles bem de boa Isso que... Família, isso que nós estamos Dando fuga em quatro estrelas, mano Cê é louco, tiozão Vamos que vamos, né, moleque? Daquele jeito, pesadamente Como sempre Ó Cadê... Cadê os prêmios? Cadê os prêmios? Eles até sumiram, mano Só tem a barreira ali Tamo indo suave Tamo indo bem suave É, suave Deve estar uns 120 por hora, tá ligado? Esse é o nosso suave Ai, meu Deus, mano Ai, família Mano, deu merda agora Agora o nosso carro pode subir aqui Vai dar merda, hein, tio? Vai dar merda, hein, tio? Aí, ó Ah, mano Vai pra lá Vai pra cá Vai pra cá Não, não, tiozão Vai pra lá Aí, ó Ai, família, mano Ai, mano Infelizmente, família Acabamos falecendo, né, mano Falecendo, é Tem que falar mais difícil, né, mano Falecendo, tá ligado? Família, espero muito Que você tenha gostado do vídeo Vamos bater a cor de like Quero agradecer muito a vocês Tamo junto até o fim Valeu por tudo Peço desculpa de alguma coisa Tamo junto até o fim Tei, tei, tei Só ela vir na minha casa me mamar Pode ter certeza que isso tudo vai mudar Só ela vir na minha casa me mamar Pode ter certeza que isso tudo vai mudar Só ela vir na minha casa me mamar Pode ter certeza que isso tudo vai mudar